Racismo ambiental. Como é que é? Essa é a mais nova encheção de saco por parte da militância esquerdista e que era uma coisa que já existia há algum tempo aí no submundo das esquerdas, circulava entre o movimento ambientalista, o movimento negro, e que agora veio à luz graças a um tweet da ministra Aniele Franco. Aquela pessoa que assumiu o ministério sem ter uma menor qualificação profissional, sem ter currículo nenhum para assumir uma pasta, para assumir o ministério na esplanada, mas que de todo modo assumiu o cargo e que até agora deu como resultado para o Brasil do seu ministério dois pontos muito concretos como produto do seu trabalho. Primeiro, você ter um dos maiores gastos em um ministério proporcionais com viagens e diárias internacionais e nacionais para tudo quanto é canto. Uma farra com o nosso dinheiro, mais da metade do orçamento discricionário do ministério foi gasto com passagens e com diárias. Ou seja, a ministra está viajando, curtindo aí, postando vários stories, inclusive utilizou o avião da FAB para assistir jogo de futebol e levou uma assessora, assessora racista, que também se aproveitou das viagens e das diárias ao redor do mundo, que foram gastas com o nosso dinheiro, dinheiro do pagador de impostos, levou essa assessora racista, que chamou aí os paulistas de brancos safados descendentes de europeus, né? Uma linguagem neutra que eu me nego a utilizar, mesmo que seja para citar a fala de outra pessoa. Bom, agora, desaparecida depois de todo esse tempo, desses dois escândalos, desses dois absurdos da sua atuação como ministra, e também que ficou conhecida por obedecer a lei do tráfico, por obedecer a lei do crime, ao andar numa favela dominada pelo crime organizado, sem utilizar capacete, desrespeitando as leis, desrespeitando as leis de trânsito, mas dizendo que estava atendendo as leis daquela favela, ou seja, leis privadas, leis impostas pelo tráfico. Uma ministra de Estado admite que o Estado brasileiro, que o governo brasileiro não possui poder, não possui jurisdição para fazer com que suas leis vigorem em campos dominados pelo crime organizado, a ponto de uma ministra de Estado se submeter à lei do crime. Depois disso tudo, ela volta à tona agora, com um tweet falando sobre racismo ambiental, um termo que pode parecer piada da primeira vez que você escuta, e continua sendo uma piada depois que você entende. Eu vou pedir para você deixar aí o seu like, para fortalecer o canal, compartilhar o vídeo, o máximo que você puder se inscrever, clicar no sininho para receber as notificações, lembrar que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, a nossa cidade também vem sofrendo muito com a completa omissão e negligência do prefeito da cidade, que sabe que nesse período é um período muito difícil, é um período de chuva, é um período de alagamento, é um período de enchente, e que em vez de estar trabalhando, desaparece, ou então só aparece para xingar a Enel, que sim, tem culpa na falta de energia, tem culpa por prestar um serviço absolutamente precário, mas ele próprio só xinga a empresa e não toma nenhuma atitude mais enérgica contra a empresa, como exigir o cumprimento do contrato. A Enel pode ser uma concessão que acontece no âmbito estadual, mas os municípios que recebem os serviços da Enel possuem sim o poder de negociar, o poder de se manifestar, o poder de exigir em juízo na justiça o cumprimento de contrato, e a partir do momento que a empresa se compromete a tomar uma série de medidas preventivas para evitar o corte de energia elétrica para milhões de famílias numa única cidade, ela precisa cumprir esses requisitos, e se não cumpre, a prefeitura pode exigir o pagamento de multa, pode exigir, inclusive, em casos mais graves, até a rescisão do contrato, e até agora o prefeito só xingou a empresa, mas não fez absolutamente nada de concreto, e mais, no momento mais difícil da última crise que nós vivemos aqui na cidade de São Paulo, ele estava curtindo o GP de Interlagos, em vez de estar no centro de operações, ou em vez de estar na ponta, na rua, nos bairros que mais sofreram com chuvas e com alagamentos, e não está na linha de frente, combatendo essa verdadeira calamidade que a cidade de São Paulo vive. E a outra questão, mais de 15 mil árvores, 15 mil árvores, é uma das principais reclamações da ouvidoria da cidade de São Paulo, estão aí com o pedido dos moradores para que tenha poda, para que tenha corte, e a prefeitura simplesmente não atende esses chamados. Aí depois a árvore cai, a prefeitura joga a responsabilidade na Enel. Agora, o planejamento arbóreo da cidade não é de competência, não é de responsabilidade da Enel, nem do governo do estado, é de responsabilidade do município. As crateras que são abertas no asfalto de péssima qualidade, em que a gente tem esse programa aí, que o prefeito se orgulha de dizer que é o maior programa de asfalto também da história da cidade, também são de responsabilidade da prefeitura. Mas vamos para o tema do nosso vídeo, né? Aliás, eu falei sobre essa questão da cidade de São Paulo, lembrando que eu sou pré-candidato, se você quiser me ajudar nessa empreitada, para a gente sair desse absoluto caos que está na nossa cidade, para a gente não entrar num caos ainda maior, que seria uma vitória de Guilherme Boulos, eu vou pedir para você clicar aí no link do Muda São Paulo, clica aí, vai estar na descrição do vídeo, para levar o meu projeto até a sua região, até o seu bairro, para escutar os seus problemas, para levar o que eu tenho de plano de governo e para a gente construir o melhor plano de governo da história da cidade de São Paulo. Beleza? Vamos então para o tema do nosso vídeo. Vamos lá! A ministra Aniele Franco usou seu Twitter aí para falar que está acompanhando os efeitos da chuva de ontem nos municípios do Rio, e o estado de alerta com as iminentes tragédias, fruto também dos efeitos do racismo ambiental e climático. O primeiro ponto fundamental não é papel da ministra dos direitos humanos tratar sobre chuvas, enchentes ou alagamentos. Ela tenta se meter no meio desse assunto, primeiro, ela não tem, o ministério dela não tem orçamento para isso, ela não tem dinheiro para atender nenhum tipo de problema causado por chuvas e por alagamentos, então é puro discurso, é pura balela, é querer mostrar serviço no ministério que não tem serviço nenhum, que não tem nenhum trabalho, que não tem nenhuma entrega, que não tem nenhum projeto para mostrar, que não tem nenhuma iniciativa que fez diminuir o racismo, que não tem nenhuma iniciativa que fez amparar as vítimas de racismo, pelo contrário, como eu já disse, a maior parte da verba discricionária do ministério do dinheiro destinado para gasto livre do ministro, ela utilizou para viagens e para diárias, que não auxiliaram em nada a diminuir o racismo, auxiliaram sim a ajudar com que ela e a sua entorragem viajasse o mundo inteiro com dinheiro público. Outro ponto, não tem competência legal, não tem competência jurídica, não possui instrumento legal nenhum para atuar em chuvas ou alagamentos. E o terceiro ponto, caso o ministério tivesse instrumentos para combater enchentes, alagamentos, caso o ministério da igualdade racial tivesse competência legal para atuar nesses casos, a ministra não poderia estar acompanhando apenas o caso da cidade do Rio de Janeiro, deveria estar acompanhando o caso do Brasil inteiro, como é o caso do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo especialmente, não poderia dar atenção apenas à sua base eleitoral. Eu não tenho a menor dúvida de que essa pessoa vai querer disputar a eleição, não sei se para deputado federal, deputado estadual, se vai querer sair para prefeito, mas eu não tenho a menor dúvida de que ela está utilizando o ministério, não só para viajar com o nosso dinheiro, mas também como palanque político para disputar eleições no futuro. E esse tweet deixa muito claro que a atenção dela está voltada para o estado dela, pouco interessa, pouco importa o que acontece com pessoas de outros estados. E aí eu pergunto para vocês, né? Que diabos é racismo ambiental? Como pode um desastre ambiental ser racista ou ser produto de racismo, né? E aí eles tentam justificar falando que o racismo ambiental é, e aqui é uma fala do Douglas Bilchior, é a falta de segurança ambiental nos territórios urbanos e rurais de maioria populacional negra, impactada pela expropriação, poluição hídrica e atmosférica, eventos climáticos extremos, despejo de resíduos, falta de saneamento básico. Olha que interessante, né? Agora vocês colocam no meio do racismo ambiental a falta de saneamento básico, mas então todos vocês da esquerda foram racistas ambientais quando foram contra a lei do saneamento. Cavalo! Quando vocês criaram a chamada bancada da bosta contra a lei do saneamento básico, que justamente tem como objetivo universalizar o saneamento e tem como objetivo fazer com que a empresa responsável pelo saneamento básico tenha capacidade técnica, tenha capacidade orçamentária para universalizar o serviço de saneamento básico. E vocês foram absolutamente contrários à lei do saneamento, que inclusive mentindo, falando que a lei privatizava todas as empresas estatais, não. A lei previa a privatização apenas das empresas que não tinham condições de universalizar o saneamento básico. Ou seja, se a empresa estatal não tem capacidade de prestar o serviço para os cidadãos, então vamos abrir para a concorrência privada. Se ela tem capacidade, sem problema nenhum. Não vamos mexer no que está dando certo, vamos continuar o jogo. Agora, a grande questão é que o que estava em disputa na época era a Embasa, a empresa de saneamento básico da Bahia, que não tem essa capacidade de universalizar o saneamento, mas está na mão dos petistas, é um governo do Estado petista, governador Jerônimo, que pouca gente conhece, porque o pessoal só votou ali falando ah, esse aqui é o candidato Lula, vou votar no candidato Lula, e nem se propõe saber quem votaram para governador, infelizmente. Mas esse sujeito, então, o Jerônimo, assim como todos os figurões petistas aí ligados à Bahia, queriam manter os seus cargos comissionados, queriam manter a sua mamata, o seu puxadinho ali, e não queriam a lei do saneamento justamente por isso. Aqui em São Paulo, a privatização da Sabesp não é uma questão de defender a empresa estatal, de defender a empresa privada, é uma questão muito simples, foi feito um estudo de uma instituição independente, mostrando que nós conseguiríamos universalizar o saneamento básico três anos mais cedo, caso a empresa fosse privatizada. Então, ou seja, a gente daria saneamento básico para as pessoas mais pobres, justamente fazendo esse processo de privatização. As esquerdas, mais uma vez, votaram contra o saneamento básico, votaram contra o direito fundamental das pessoas mais pobres, votaram contra a privatização da Sabesp, mesmo com o modelo de privatização prevendo, inclusive, a redução da tarifa, a manutenção do que a gente chama de modicidade tarifária, um preço barato, um preço acessível para a tarifa, além da universalização do serviço, que hoje, muitas vezes, é pago para quem, inclusive, não recebe esse serviço. Então, saneamento básico, enchentes, deslizamentos, doenças. Ou seja, é todo um malabarismo teórico para querer dizer que existe algum tipo de estrutura que, deliberadamente, faz com que os negros, e aqui eles utilizam sempre o termo negro de maneira capciosa, de maneira a te levar para erro. Por quê? Porque o IBGE, durante muito tempo, e isso parece que parou agora, durante muito tempo, considerou negros a soma de pardos e de pretos. O Brasil não tem tantos pretos quanto tem pardos. O Brasil tem muito mais pardos do que tem pretos. Mas quando você soma pretos e pardos, dá que a maior parte da população é formada por, se você junta, se você considera preto, você considera pardo, ambos você considera negros, você tem uma maioria de população negra. Mas eles utilizam esse discurso para confundir as pessoas e fazer parecer que a maior parte da sociedade é preta. E, assim, inflar os seus números sobre desigualdade, inflar os números sobre pobreza, inflar os números sobre miséria, inflar os números sobre população carcerária. E, assim, fortaleceu o discurso deles de que você só tem prisão contra uma pessoa negra, você só tem pobreza com uma pessoa negra, você só tem precariedade por causa do racismo. Não há outra responsabilidade, seja, por exemplo, um populismo ou uma má gestão de um governo corrupto. Aí, não, não é essa a questão. A questão é o racismo. Agora, querem jogar a responsabilidade também das chuvas, das enchentes, da precariedade também em cima do racismo. Todo o debate, eles tentam tirar da razão para jogar para a identidade. Eles tentam tirar de um lugar em que todos podem debater livre e abertamente para resolver problemas concretos, para uma discussão identitária, ideológica, em que só pode participar do debate quem faz parte da minoria que está em discussão. Então, se você não é preto, você não pode discutir sobre o racismo ambiental. Você precisa aceitar essa esquizofrenia ideológica, você precisa aceitar tudo que lhe é imposto sobre o debate dessa maluquice chamada racismo ambiental. E, enfim, aceitar calado, goela abaixo, porque é muito mais fácil, claro, você impor a sua visão ao seu adversário, ao seu inimigo político ideológico, do que de fato. E você achar esse seu inimigo de racista, em vez de você rebater os argumentos e debater com essa pessoa de maneira saudável. Pois, então, até agora, continua o trabalho da ministra Aniele Franco absolutamente nulo. Viagem com jatinho da Fábio para assistir jogo de futebol, viagem de diárias com dinheiro público para viajar ao mundo, o nosso dinheiro, claro, e, no final, a assessora racista que não foi condenada nem pela ministra, nem pelo governo Lula, de maneira geral, por racismo. Aliás, o próprio Ministério Público arquivou a ação, considerou que as falas da assessora racista não foram falas racistas. Qualquer pessoa de direita que tivesse falado qualquer décimo daquilo que ela falou já estava preso, já estava cassado, já estava condenado, o que só mostra que, no nosso país, setores do Ministério Público e do Judiciário tem lado e só vão trabalhar e só vão militar para aquele lado. E a esperança de mudar isso, meus amigos, eu não me canso de repetir, é a renovação do Senado em 2026 em que dois terços do Senado vai ser renovado. Aí a gente tem alguma esperança de ter um Senado que vai ter peito de colocar o Supremo Tribunal Federal para ocupar o seu lugar de Suprema Corte, não de Poder Executivo nem de Poder Legislativo. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. MBL